Oi minhas amigas, vamos fazer aquele sabão maravilhoso, o mais desejado pela dona de casa, que é sabão de limão você gosta de sabão com limão pessoal, essa é a nossa receita de hoje, um sabão glicerinado uma receita pessoal com 4 litros de gordura e olha a quantidade de sabão que a gente fez, transparente, glicerinado é aquele sabão tira manchas né, então acompanha o passo a passo agora para você fazer essa maravilha então vamos lá pessoal para o passo a passo dessa receita né, a segunda parte do nosso vídeo nós vamos fazer um sabão aqui glicerinado com limão pessoal, vai ficar ótimo né e aqui nós temos 2 litros e meio de sebo e 2 litros e meio de óleo usado né, então um total 5 litros de gordura né aqui tem 725 gramas de soda, 96, 99, a gente vai estar utilizando aqui pessoal, 145 gramas de soda para cada litro de gordura aqui né essa soda aqui já está dissolvida há uns dois dias pessoal, o que a gente ia fazer, acabou não dando certo de fazer o sabão e ficou para hoje né, então está com uns 2 dias já diluído né e a gente vai usar aqui 3 litros e meio de álcool etanol, que é o álcool do poço se você quiser usar aquilo que você compra em supermercado e farmácia, pode usar o 92% acima aqui tem 500 gramas de açúcar diluído em 500 ml de água, 500 ml de detergente glicerinado aqui tem 200 ml, 250 ml de suco do limão pessoal, da fruta né, o caldo do limão mesmo e 200 ml de água sanitária né, a gente ainda vai decidir se põe água sanitária ou não mas vamos iniciar o nosso passo a passo para iniciar a gente vai colocar aqui o álcool né pessoal vamos medir o álcool certinho para a gente estar fazendo aqui, a partir do momento que a gente começar a fazer e colocar o álcool já vai misturando pessoal aqui para unir o álcool com esse óleo usado aqui né óleo usado e sebo né pessoal então vamos colocar mais um litro né mais dois litros e meio né para ficar aquele sabão perfeito e o sebo pessoal, está um sebo de qualidade, bem duro mesmo então vamos pôr o terceiro litro né três litros de álcool e mais meio litro aqui pessoal meio litro medido assim não certinho né vamos fazer uma base aqui né então vamos tampar aqui e vamos colocar o último álcool né três litros e meio de álcool então vamos mexer unir aqui tudo né pessoal tem que misturar bem aqui o álcool com com as gorduras né para quando a gente colocar a soda aqui a soda não vai só no álcool né ou só no óleo então tem que pôr bem misturadinho aqui os trinta segundinhos aqui basta pessoal já fica bem misturadinho dá uma aceleradinha né ele muda muita cor quando tem muito corante no óleo e esse até não tinha muito não pessoal era um óleo pouco usado e a soda como eu falei para vocês já está há uns três dias aqui dissolvida são setecentos e vinte e cinco gramas de soda noventa e seis noventa e nove diluído em um litro de água e aí pessoal as outras concentrações aí você vai lá na descrição do vídeo tem tudo lá você usa em soda líquida soda setenta por cento aquela soda pessoal que não marca concentração no frasco nós consideramos ela setenta por cento de sessenta e cinco a setenta por cento então ela está mais ali para sessenta e cinco gramas duzentos ml daquela soda duzentas gramas pessoal a gente utiliza para saponizar um litro de gordura nesta receita aqui pessoal pode estar utilizando um frasco daquela soda setenta por cento ou um frasco daquela que não marca a concentração né que é um quilo daquela soda dá para fazer tranquilo pessoal e agora aqui a gente vai mexer o nosso nosso sabão né já vamos considerar sabão vamos mexer o nosso sabão até mudar de cor aqui né então já vamos abençoando já considerando sabão pessoal e ele muda aqui ele altera né o sabão de álcool pessoal não precisa bater com mix com batedeira com nada basta você ir mexendo que as reações químicas vão acontecer aqui né ele muda de cor e forma espuma no centro né e é bom a gente estar utilizando soda fria pessoal que é mais seguro né não ferre igual o tanto que já mudou né mesmo com a soda fria ele já saponizou aqui já começou a saponizar ele já ficou essa cor transparente né fica uma cor de refrigerante e olha aí ele já começa a fazer aquela espuma no centro e o próximo passo pessoal para você não errar a receita é você depois que ele fazer isso aqui você observar o ponto de vela do sabão né que é aquela natinha quando você levanta a par aquela forma né aquela natinha aparecendo aquele aquele líquido que sai da vela quente né que a gente aqui por isso que a gente chama aqui de ponto de vela né e essa receita pessoal só dá certo com o sebo do sabão de álcool né com o sebo e e o óleo usado né se você fizer só com o óleo usado é 99% que vai dar errado pessoal não sei que você tem um óleo usado aí que fritou só a costela nele né aí sim aí aquele óleo ele vai estar rico em sebo né sebo bovino que a costela é cheia de sebo né então vamos olhar aqui pessoal se está fazendo ponto de vela aí o ponto de vela ainda não faz pessoal então continuamos mexendo né e é bom quando faz isso pessoal que ele não chega na hora assim porque ele não super aquece a nossa receita né e a quantidade de soda que é 145 gramas por litro vai dar perfeito então não precisa se preocupar que vai dar certo pessoal e ele até está mais grossinho né do que eu costumo ficar mas está perfeito então aí vamos observando o ponto de vela né ele já está fazendo o ponto de vela mas está mais fraquinho mas está fazendo pessoal então a gente vai mexendo aqui até ele melhorar olha aí pessoal ele grossou muito rápido e virou assim bem grosso né então a gente vai colocar o detergente que o detergente vai fazer ele ficar mais líquido e formou os gruminhos que eu não gosto pessoal quando forma esses gruminhos aí né que as vezes é difícil ele ele dissolver esses gruminhos e a gente já vai colocar a glicerina porque já virou sabão pessoal vamos colocar a glicerina aqui que são 500 gramas de açúcar diluído aqui em 500 ml de água quando acontece isso pessoal está faltando líquido né eu não tinha certeza se a soda dissolver em 1 litro de água ou foi menos pessoal já tinha 3 dias ali vocês viram que eu coloquei mais líquido aqui ela já começou a mudar ele já ficou mais líquido então aqui a gente vai bater até desfazer esses gruminhos aqui né e se depois de você colocar todos os líquidos ele ficar bem líquido e tiver gruminhos pessoal você coloca na bandeja você põe uma peneirinha que vai ficar ótimo né então a gente vai colocar os 250 ml de suco do limão né e vai colocando tudo devagar pessoal não precisa colocar rápido não os ingredientes ir unindo aqui na receita devagar né e ele já desfez quase todos aqueles gruminhos aí pessoal vai ficar perfeito e olha aí ó então a gente vai mexer mais um pouquinho o ponto de vela vai voltar mesmo se ele não fizer ponto de vela depois que você fizer isso pessoal a gente tem experiência que já sabe ele vai ficar duro então a gente já fez algum sabão que ele dá alguma mudancinha assim e não faz ponto de vela depois mesmo se ele ficou com uma pedra depois né então aqui é só a gente mexer ele já está espumando mais aqui no centro porque ele aqueceu depois que a gente põe os outros ingredientes algum produto químico ele aquece de novo né isso aqui aconteceu porque a soda estava muito fria pessoal a soda fria vão trabalhar é mas eu gosto de trabalhar com ela quente mais quente um pouquinho morna porque ela não deixa o sabão perder temperatura né se ela perder temperatura um pouquinho a soda começa a ajudar né a soda não deixa eu perder muito como aqui a nossa soda está gelada né fria já há 3 dias ela aconteceu isso mas não é questão da gente não apavorar e continuar olha aí pessoal já desfez os gruminhos quase todos né tem pouquinho pedacinho aqui e quando a gente parar aqui ela forma as natinha por cima ainda pessoal ela está formando mais fraco mas está e aqui a gente vai colocar a água sanitária 200 ml pessoal coloca um pouquinho também ó para dar aquela clareada no nosso sabão o nosso sabão ficar bonito né olha aí como que ele já mudou de cor né e já desfez quase todos os gruminhos e com ele mais clarinho dá até para a gente ver aqui né os gruminhos mais já desfez quase todos pessoal 99% aqui já diluiu já ó então não precisa nem passar na peneira pessoal ó acho que tem uns 3 pedacinhos só e o ponto de vela pessoal está mais fraquinho mas estou fazendo ponto de vela está ótimo pessoal vai ficar ótimo sabão perfeito e aqui a gente mexe mais um pouquinho para levar lá e colocar na bandeja né hoje mesmo pessoal agora são meio dia hoje mesmo ele já na parte da tarde ali 6 horas 7 horas da noite o sabão já está duro no máximo 8 horas ali dá para cortar ele já e cortando pessoal depois que você desinformar é passar o plástico firme ou guardar num balde de plástico com tampa pode ser um balde tipo esse que tem a tampa né guarda lá pessoal que vai conservar e não vai murchar né vai ficar sabão perfeito então é isso aí pessoal a gente já volta com vocês lá no quartinho do sabão colocando a bandeja olha aí pessoal nós temos aqui uma bandeja de 12 litros né para 12 litros de líquido aí a gente vai colocar aqui e se encher todinho aqui que vai encher pessoal a gente coloca em outras forminhas né coloquei esse tapetinho aqui para não ter risco de espirrar na calça pessoal a calça nova espirra mancha né vocês sabe aí que conhece e olha aí que sabão bonito que vai ficar então vamos encher ela bem cheinha pessoal e o restante nós colocamos em outra bandejinha aqui e eu não vou deixar bem cheia não pessoal porque eu aumentei as barras de sabão no pacote que eu faço eu ponha 4 barras agora eu estou colocando 5 e ela está ficando muito pesada nessas barras né então eu vou colocar assim mais baixo para as barras ficarem um pouquinho mais finas né deixa eu pegar outra bandeja para a gente colocar isso aqui aí pegamos outra bandeja pessoal vamos colocar nessa né essa aqui vai ficar mais cheia um pouquinho e olha como vai ficar bonito esse sabão vai ficar aqui com aquele tom avermelhado pessoal essa aqui vai dar umas barrinhas mais grossas não quero pôr muito naquela então encheu pessoal então está pronto o nosso sabão né agora a gente espera endurecer e hoje mesmo vai estar pronto pessoal e a gente já corta e mostra para vocês então até daqui a pouco fica aí com o corte do sabão olha aí pessoal agora vamos desenformar o nosso sabão né deixa eu virar aqui e mostrar para vocês como que ficou ficou muito bonito pessoal ficou lindo o sabão olha aí que lindo né perfeição então ficou ótimo o nosso sabão deixa eu desenformar o que a gente colocou nessa forninha aqui pessoal também e olha que coisa linda né perfeito pessoal ficou muito bonito super duro uma receita com dois litros e meio de sebo e dois litros e meio de óleo usado né e ficou lindo perfeito olha aí que bonito pessoal bastante sabão né e a gente conseguiu deixar a barra um pouquinho mais fina pessoal para a gente poder pôr mais sabão né no pacotinho que a gente vai embalar né para não passar muito do peso então a gente vai riscar ele aqui para a gente fazer as barrinhas a gente vai mostrar para vocês aqui ficou maravilhoso né então deixa eu riscar aqui olha aí vamos cortar né é o nosso sabão de limão pessoal esse tipo de sabão com limão é o primeiro a ser vendido porque é ótimo para louças e roupas pessoal isso aqui para tirar manchas de roupa é excelente né e olha como que ficou pessoal as barrinhas né então eu vou cortar todo ele aqui né e a gente vai fazer as barrinhas eu vou pôr cinco juntas para vocês verem aqui o tamanho né que vai ficar o nosso pacotinho né se possível a gente vai pesar que aí vocês veem o peso que fica né com ela um pouquinho mais fina não enchendo a bandeja toda né porque ela fica bem grosso o sabão com a bandeja cheia né ele fica mais pesado então vamos lá olha aí pessoal já cortamos todos né já medi aqui também 7.5 para a gente fazer as barrinhas todas no mesmo tamanho né vai ficar diferente um pouquinho pessoal essas aqui que elas são menores né então vamos separar aqui do lado já para a gente cortar o nosso sabão é a gente mostra para vocês quantas barras deu né então deixa eu tirar a primeira barrinha aqui né na medida para a gente cortar o restante e fica quase exato pessoal se eu esquecer aquela outra ali pegar outra pessoal vai ficar mais ou menos esse mesmo tamanho né essa barrinha aqui é o molde nosso né para cortar então vai ficar mais ou menos todas no mesmo tamanho e eu vou pegar a balança ali pessoal e pesar 5 barras para vocês verem o peso que dá 5 barras olha aí pessoal já está pesando aqui né já deu 920 992 né então 5 barras vai dar 1,2 kg pessoal nós já estamos vendendo isso aqui a maioria nós estamos pondo assim pessoal aqui se eu tivesse deixado a bandeja bem cheia ia dar quase 1,5 kg então eu posso deixar um pouquinho mais vazio do que eu deixei né e aí vai ficar mais aceitável né entre 1,1 kg e 100 e pouco né 5 barrinhas e a pessoa vê o pacote maior pessoal eles interessam mais comprar né porque você compra no mercado lá é 5 barras né então a gente faz o sabão aqui deixa mais ou menos no peso que vai dar 1 kg 1,1 kg e 100 e por aí para a gente poder estar vendendo né a gente vende sempre mais caro um pouquinho que o sabão do mercado porque é um sabão melhor né mais elaborado e a gente vende melhor num preço melhor porque é um sabão de qualidade então é isso aí pessoal então vamos terminar de cortar aqui o restante a gente já mostra para vocês olha aí pessoal terminamos de cortar o sabão né rendeu 45 barras de sabão pessoal que dá em torno aí de cada pacote 5 pacotes né 5 barrinhas dessa aqui 1,2 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,2 kg e poucas gramas né então vamos testar o nosso sabão de limão para ver como que está para espumar pessoal aqui tiramos esse pedacinho aqui pessoal para não molhar uma barra inteira né então vamos testar aqui o nosso sabão maravilhoso pessoal sabão de limão não tem coisa melhor não muito espumante né maravilhoso perfeito pessoal isso aqui para tirar manchas para dar brilho em alumínio para tirar sujeira manchas né pessoal maravilhoso então a receita é incrível se você gostou já deixa a sua curtida aí quem não for inscrito se inscreva no canal e compartilha aí os nossos vídeos nas suas redes sociais então até a próxima receita fica com Deus